E aí pessoal, tudo belezinha com vocês? Sou o Edson Amaral e vamos dar continuidade ao nosso curso de Vue.js pela WebSchool. Na última aula nós aprendemos o que é Vue.CLI e como instalar um template fornecido por ele para o nosso projeto. Vamos abrir a nossa pastinha e vamos ao que interessa. Antes de mais nada, terminal, npm, run, dev. Não tenho nada ainda, certo? Eu tenho esse componente e esse anônimo componente. Vamos ao código. Vamos na pastinha search e vamos app.view. Primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Vou colocar um nome para o meu componente. WebSchoolComponent. Certinho? Se eu vier aqui agora, olha, ele já recarregou. E olha lá, aquele anônimo componente agora se chama WebSchoolComponent. Olha que legal. Olha só. Vamos ao código de novo. E vamos criar o nosso Hello World. Todos os componentes que nós criarmos, nós devemos salvar dentro de componentes, tá? Para ficar modularizado, lógico. Que mais para frente a gente vai aprender a modularizar cada vez mais o nosso projeto. Vamos ao Hello World. Eu quero mostrar a seguinte mensagem. Na tela. Olá, coleguinhas da WebSchool. Eu não vou exportar nenhum código de JavaScript ainda, porém eu vou trabalhar o meu CSS. O que significa Scoped? Significa que todas as declarações CSS desse componente só podem ser utilizadas por ele e por mais ninguém. Vou aumentar a fonte. Vou deixar negrito. E vou colocar uma corzinha bem chamativa. Pronto. Terminei o meu componente. Vamos ver. Vamos recarregar. Ele vai chamar? Não vai. Porque eu não chamei, eu não importei ele. No meu componente principal, que é o app.vue. Como eu faço isso? Só importá-lo. Aqui, ó. CC Hello from Components Hello.vue A nomenclatura que você vai dar ao seu componente vai de você. Eu sempre gosto de colocar um prefixo antes do nome do arquivo. Por quê? Digamos que eu tenha aqui um componente chamado footer. Se eu chamá-lo de footer, o VDS Webpack vai identificar que footer já pertence ao HTML5. Eu não posso criar componentes que já pertencem ao HTML. Eu teria que criar CC Footer. Aí ele funciona. Sempre temos que tomar cuidado com o nome que nós damos ao nosso componente. Isso vai ser muito importante. Feito isso, após importar, eu vou criar um objeto chamado Components. E vou chamá-lo aqui, formando a nossa instância Vue.js, que eu estou chamando o nosso componente CC Hello. Como? Como? Bom, ainda não está mostrando. Agora eu preciso mostrar ele no meu HTML. Como eu faço isso, só chamo o nome dele como se fosse uma tagzinha, HTML. Só isso. Meu componente Reload já vai estar funcionando. Olha lá, eu nem recarreguei a página. Ele já me recarrega automático, que é o Hot Reload. Olá, coleguinhas da WebSchool. Vamos ver aqui agora. Olha lá, WebSchool Component, mais um componente, CC Hello. Olha que legal. Todos os componentes globais da WebSchool Component, eu tenho já o primeiro, CC Hello. Olha só que legal. Olha o quanto de código. Só isso. Vamos criar mais um componente, só para ver se a gente está... Tá bom? Vamos criar aqui um componentezinho chamado intro.view. Eu vou colocar aqui já todo o meu códigozinho, bonitinho. Vou dizer para o intro que eu tenho um texto, um lorento. Vou declarar ele, para que ele vá bonito já quando eu importá-lo. P igual a color blue. Só isso. Agora, vamos chamá-lo dentro de hello. Porque eu estou chamando dentro de hello e não de app. Porque eu quero que o intro não seja um componente global. Eu quero que ele seja um componente que pertence apenas ao hello. Só isso. Mais nada. Components, chama o cc intro. Entrou. Só isso. Só isso. Agora aqui, logo abaixo, eu só vou chamá-lo cc intro. Vamos ver o que acontece no navegador. Deu um erro. Por que deu esse erro? Por que, ó. Coloquei o nome errado. Na pastinha, na hora de importar. Agora. Sim, olha lá. Já resolveu. Olha lá. Eu tenho o nosso root. Eu tenho o ibsc component. E dentro de cc hello, eu tenho a nossa introdução. Olha que legal. Olá, coleguinhas Orbschool, Lauren Y, blá, blá, blá. Já temos dois componentes criados. Olha que legal. Muito simples, não é? Então, vai ser assim que nós iremos trabalhar. Trabalhando com componentes. Sempre, sempre iremos componentizar o máximo possível da nossa aplicação. Tá? Para que fique tudo organizado em um projeto de alto nível. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade. Vamos começar a criar os componentes do nosso mini e-commerce. Tá? Iremos inserir algumas coisas reais. E eliminar esses componentes que nós criamos, como um hello watch. Tá? Na descrição do vídeo, vocês vão encontrar alguns links. Que é o link para o repositório oficial. E também, mais um link para um grupo exclusivo da WebSchool, de ViuJS, no Facebook. E ainda o link da nossa sala, no Telegram. Para vocês entrarem, tirarem dúvidas, qualquer dúvida, qualquer sugestão, basta vocês entrarem em contato comigo ou com o Igor Luiz. Por hoje é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!